Olá, gurias e guris, tudo ok? Eu espero que sim. Antes de mais nada, já vou pedir pra vocês comentarem um emoji aqui. Já pra eu saber que tu passou pelo vídeo, tu nem precisa ir até o final do vídeo, mas pra eu saber que tu esteve aqui, deixe um emoji. Qualquer emoji. Mas se eu pudesse escolher, pediria pra vocês deixarem aquele cocôzinho. Por que um cocôzinho? Porque é engraçado, tem ódio, gente. Bem, esse vídeo é respondendo comentários. Novamente, eu respondo comentários dos meus vídeos de vlog. Mas hoje eu vou reagir, responder alguns comentários que eu recebi no vídeo loiro dourado, onde eu apresento pra vocês as minhas opções de tinturas, o loiro que eu estava almejando e tal. E vocês, muitos, acertaram na mosca. Acertaram assim, minha nossa, que sorte, foi uma loteria? Não. Vocês disseram que o 1281 iria platinar o meu cabelo ou não iria dourar o meu cabelo, porque vocês entendem da coisa, né? Eu ainda não postei o meu vídeo. Vocês estão assistindo esse vídeo depois do vídeo de pintando o cabelo. Mas eu, agora, no momento em que estou gravando, eu ainda não postei. E já estou preparando o meu coração, o meu psicológico para os... Eu avisei, ia avisar mesmo. Mas como eu sou teimosa, eu escolhi essa tintura aqui. Ai, nem foi tanto por teimosia, gente. Eu tinha, lá no fundo, uma esperança de que ia ficar conhecido com a caixinha. Mas, assim, era a cor de tintura que eu queria? Não era. Não era a cor de cabelo que eu queria. Estou achando feio? Não estou. Então, eu estou feliz. Vamos lá. Bom, pra deixar claro, eu vou reagir, responder os comentários que acertaram na mosca o resultado que essa tintura teria no meu cabelo. Combinado? Então, tá. O vídeo é Loiro Dourado, do Luvega Todo Dia, 18. Eu tive 60... Nossa, quanta notificação. Eu tive 60 likes e 0 dislikes. Muito, muito obrigada por isso. Vocês são demais. E tive 58 comentários até agora. Bom, o primeiro comentário aqui é da minha sobrinha Patrícia. Tia, tu... Estavas no Paraíso dos Cosméticos. Ai, quero ir aí. Patrícia, eu estava no Paraíso dos Cosméticos, mas eu estava sem dinheiro. Então, né? Não foi tão divertido. A Vani Medeiros pergunta, é um loiro natural? Ficaria lindo. Exatamente isso, amiga. Eu quero um loiro natural. Não foi bem o que eu consegui até agora. Ó, a Marta Regina Felizado. Beijo, amiga. Ela já quase esbarrou ali. Ela estava sabendo que alguma coisa estava errada. Porque ela disse, amiga, eu tenho essa 281, mas ainda não usei. Nem sempre fica igual o da caixinha. Quase nunca, né, gente? Mas eu sigo tentando. Usa ela para ver como fica. Sugeri um teste de mexa. E daí ela fala, também tem a Nutrice 8.3, é dourada. Realmente, eu sei que normalmente os pontos 3, que são o tom dourado, mas essa Nutrice 8.3 eu nunca vi, gente. Ó, a Bianca Rosário Lopes. Lu dourada, que foi a hashtag que eu deixei no final do vídeo. Muito obrigada, amiga. Beijos. E ela disse, acho que essa cor vai ficar muito claro. Porque é 12. Claro que é 12, que ia ficar claro. Mas a pessoa aqui não tá... A altura do tom funcionaria melhor em cabelos virgens. Te recomendo um teste de mexa. Mas na parte mais escura da raiz, acredito que ficaria uma cor linda. E eu acho que ficou uma cor muito bonita mesmo. Várias pessoas me sugeriram teste de mexa. Raras vezes eu faço teste de mexa, gente. Eu sei que não é o recomendado. Porque sempre quando a gente for fazer uma química, é conveniente, é mais seguro fazer teste de mexa. Como eu faço muitas tinturas, muitas descolorações, eu já tenho aquela segurança, que eu nem deveria ter, porque cada química é uma química. Mas tem aquela segurança de que não vai dar nada. Então é aquela coisa, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque eu raramente faço um teste de mexa e eu já saio tacando tudo na cabeça. Mas o aviso de vocês sobre o teste de mexa é válido tanto pra saúde, quanto pra não estragar a cor do cabelo, né? Luli AB comentou. Lu, tudo bem? Ah, realmente tem que pensar bem o tom que você vai passar para aproveitar que tá descolorido, né? Porque se você passar um tom que pode escurecer muito, de repente, para voltar a clarear é complicado. Realmente isso é um... é um teatras que eu tenho. E pode ficar danificado ao tentar clarear, né? Então eu acho que esse tom 12,81 não vai ficar tão claro. Não como está atrás da caixinha. Ficou, amiga? Olha só. Provavelmente deu uma pequena fechadinha no seu tom, indo para um amarronzeado claro. Sabe por que ter dito isso? Tempos atrás eu estava com um tom bem aberto e comprei um tom 12,8. Não tinha um no final. Um é cinza. Por isso que no meu não fechou. Deu um tom puxado para o marrom. Nossa. Beige claro. Ah, marrom, bege claro eu ia amar. Na época eu não gostei muito. Claro, quando não é a cor que a gente quer ou quando a gente tá num loiro muito claro e escurece sem querer, por um errinho, a gente geralmente não gosta. Pode ter ficado lindo, todo mundo tá amando, mas a gente não gosta. Olha que Banguelas Games. Eu já falei que eu adoro o nome desse canal, né? Banguelas. Mandou muito bem. Deixou a hashtag que eu deixei no final do vídeo e ainda comentou. Lu, acho que a 12,81 vai platinar seu cabelo. Tenta usar uma 10,0. Acho que vai ficar um loiro muito bonito. Lembro da 10,0 Garnier no seu cabelo, se não me engano. E parecia muito, 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 muito natural. Como se você já tivesse nascido com aquela cor de cabelo. Nossa, faz tempo mesmo. Faz tempo mesmo, ó. Que era uma dos primeiros loiros que eu usei. Acho que era até no blog. Foi muito no início do canal. Link do seu vídeo do 10,0. Vamos abrir pra ver? Vamos abrir. Isso mesmo, esse vídeo aqui. Vai, vai, vai. Vai pra frente, mostra o cabelo, querida. Esse vídeo aqui que minha mãe estava comigo, gente. Ela não aparecia nas câmeras, assim, na frente. Olha aqui, ó. É essa a cor que eu quero. Ela não aparecia, não porque ela não quisesse. Ela só não teve a oportunidade mesmo. Mas ela estava sempre à minha volta. Ela estava sempre me ajudando a enquadrar, arrumar cenário. Então eu lembro muito bem desses vídeos. Da onde ela estava posicionada, me olhando, me assistindo gravados. É muito legal. Agora eu vou voltar lá pro vídeo do Loido Dourado, né, gente? Já tá aqui, já tá aqui. Vamos ver. Parei no Banguelas Games. Muito obrigada por ter me lembrado desse meu vídeo. Me trouxe sentimentos bons. Muito obrigada. Beijos. Outra pessoa que sempre arrasa nos comentários. Nédio Garcia. Beijos, lindo. Estou amando as tuas fotos no Instagram. Deixou a hashtag Lu Dourada e comentou. Lu, esse 12,81, apesar de ser dourado o nome da cor, mas ele vai platinar sim o cabelo. Olha aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu dar um coração, um like. Agazou, Jesus. Esse 1 que tem aí sobrepõe o 3 que é dourado. Antes, quando fazia luzes, já comprei essa cor pra matizar depois da descoloração e ele deixa acinzentado mesmo. Você poderia comprar uma 9,3 que aí sim ia fechar e ia dourar ou então 8,3. Gente, eu estou procurando, já faz um bom tempo, antes de comprar essa tintura aqui, eu estava procurando 9,3 e 8,3. Eu acho que foi a 9,3 que, a única que eu encontrei da Beauty Color e não é tintura, é tonalizante. Nem sei se ainda tem ali na farmácia. Foi a única 9,3 que eu encontrei. Claro, se eu for numa loja de produtos para cabelo, eu vou encontrar uma gama de 9,3, 8,3 das tinturas profissionais. Mas eu sou fã dessas tinturas de farmácia, gente. Fazer o que? Aqui, ó, a Bernadette Uchoas. Desculpa se eu não pronunciei direito. Beijos, querida. E ela comentou, tem que ter 0,3 para dourar. Qualquer loiro, 0,3. Beijos, moro. Beijos, muito obrigada pelo comentário. Aqui, ó, Stephanie Bittencourt, beijos linda, comentou a hashtag, muito obrigada. E eu usei a 8,0 da Colestom e ficou loiro bem dourado. Mas essa 12, talvez fique a mesma cor. Escurecer não, não vai. Isso é certeza. Não escureceu. A Miss Neysilva Pereira, beijos, deixou a hashtag, muito obrigada. E comentou, oi Lu, adoro seus vídeos. Eu fico muito feliz. Muito obrigada. E muito obrigada por me dizer isso aqui nos comentários. Fico muito, muito feliz. Olha, essas tinturas que você comprou são numerações 12. São loiro muito claro. O loiro dourado que você quer não seria um 7,3. Vou fazer um vídeo mostrando como cada tintura fica no meu cabelo. pra ilustrar, talvez seja o próximo vídeo, gente. Então, fiquem ligadinhos que eu vou mostrar, não numa escala de cores, mas vou mostrar aí 8, 9, 12, pra vocês me entenderem. E a Mila, Mila, foi uma das últimas aqui que eu consegui caçar. Que comentou dizendo que, se quer dourado, foge dos tons 10, 11 e 12. Muito, muito obrigada. Vocês foram certeiros nas dicas de vocês. Vocês estavam certos. Ai, gente, mas valeu pra descobrir qual é que era dessa 12.81. E valeu também porque, né, eu tive sorte de não ter desgostado do resultado. Que triste é quando tu quer uma cor, fica diferente e tu odeia. Eu queria uma cor, ficou diferente, mas pelo menos eu curti, não é mesmo? Gente, eu vou continuar procurando tinturas ponto 3. Nas farmácias, nas americanas, nos supermercados. Eu vou continuar procurando kits desses de farmácia doiros dourados. Só assim, é depois de muita luta, de muita exaustão, que eu achar que é impossível mesmo. Que é mais fácil um terremoto no Brasil do que eu achar uma tintura de farmácia dourada. Daí sim, eu vou pensar em ir numa loja de cabeleireiros e procurar tinturas profissionais. Por que tanta resistência a tinturas profissionais? Porque toda vez que eu comprei uma tintura profissional, eu não me dei bem. Eu comprei uma Richese, eu acho que é assim que é da L'Oreal. Que nem a tintura, parece que é uma espécie de tonalizante. E gente, além de ele ficar completamente diferente do tom que eu estava buscando. E eu falei pra moça na loja, moça, eu quero um tom assim, assado. Ela, ah, não, olha, teu cabelo, do jeito que tá, se tu colocar essa aqui, vai ficar assim. Coloquei, ficou completamente diferente. Além disso, ressecou horrores o meu cabelo, ficou uma palha. Outra tintura profissional que eu comprei e deu muito ruim no meu cabelo foi alta moda. É profissional, não é? Não sei, eu comprei e deu muito ruim, também deixou o meu cabelo uma palha. Era um loiro cinza. Ele chumbou o meu cabelo e depois de duas, três lavadas o meu cabelo estava laranja. Isso que ele não estava laranja antes de eu passar essa tintura da alta moda. Então, toda vez... Eu tenho melhores experiências com tinturas de batalha. Então é por isso, eu tenho melhores experiências... Ai, gente... Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se assistiu o vídeo até aqui, comente um emoji de coração. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até amanhã, ao meio dia 15, com mais um vídeo aqui no novembro, todo dia. Ai, já estou chorando de tanto tossir.